Fala meu povo, boa tarde, bem vindos a mais um programa ITS e hoje a gente começa em ritmo de século 20, vou explicar porque, semana passada encontraram lá no Paraná, acho que foi perto de Curitiba, umas cápsulas do tempo, molecada, olha só que sacanagem, umas garrafas perdidas sei lá por onde, só que dentro dessas garrafas tinha um monte de coisa antiga, tinha moedas de 1913, 1914 e outras, tinha dicas, dentro de cada garrafa, levava para uma outra garrafa, tipo uma caça ao tesouro, é isso, cápsula do tempo, uma cápsula do tempo, vamos ver o que tem nessa cápsula do tempo, só um pouquinho. A camisa do Yudi da semana passada, moleque. Então eu vou me trajar de Yudi, só um minutinho. Inverno pede uma boa sopa, não é? Então se liga na receita da hora que preparamos para vocês. Gabi Ribeiro e Gus Magalhães tiveram um encontro diferente com o Di e com o G do NX0. Os caras falaram do seu projeto acústico e ainda jogam uma pelada ruim, mas divertida. O pequeno japonês é o cara, meu amigo, fala sério. O Yudi completou 21 aninhos, minha gente, e o Tá Na Roda quer saber qual a opinião da galera sobre jovens que, como ele, cresceram diante das câmeras. Bom, galera, para começar o programa na Adrena Total, hoje o pau pegando, a gente vai curtir o segundo episódio da galera da Euroskate Trip, hoje em Praga, na República Tcheca. Manda a bala aí! E aí, galera, nesse novo episódio vamos estar na cidade de Praga, na República Tcheca, onde o nosso amigo Henrique Kiko foi registrado no tradicional evento, Mítico World Cup, e o que rola no skate na cidade. Enquanto isso, continuamos nas sessões em Barcelona. E aí, pessoal, sou Maurício Nava, estou aqui em Praga, na República Tcheca. É a minha primeira vez na Europa, e estou achando demais essa cidade, muito linda mesmo. É uma mistura arquitetura moderna com arquitetura bem antiga. Então, é muito Stalin, você fica admirando, assim, os castelos, as construções. E o Stalin Square é o principal pico da cidade, onde todo mundo se encontra. Várias bordas construídas pelos skatistas. E aí, galera, na República Tcheca. Agora está rolando também a escultura skatável, que são números, letras. São visualmente bonitas para se admirar, mas também funciona para andar de skate. E aí, rapaziada, beleza? Sou Rodrigo Leal, estou aqui na Europa pelo terceiro ano. E vim aqui mais uma vez para Praga, aqui, para o Mystic Contest. E aí, galera, beleza? Sou Diego Fiorezzi, tenho 25 anos. Sou natural de Várzea Paulista, São Paulo. Estou morando em Copenhague, em Dinamarca. E esse é o meu quinto ano que eu venho para o Mystic Skate Cup, em Praga, na República Tcheca. Esse é um evento que é muito skate, é muito fortão. Tá ligado? Você vem, se diverte com seus amigos, manda suas manobras. Cara, se você quer saber de um evento, se você quer saber de skateboard, rema, vento na cara, Mystic Skate Cup, Praga, 2013, é nóis. E todo mundo depois do Mystic, um pouquinho antes também, o pessoal vem para estarem, para andar de skate, para filmar, para fazer várias paradas que todo mundo curte fazer. Tipo, estar com os amigos, aqui é um encontro de várias amigas, tanto do mundo quanto até mesmo do Brasil. E, pô, é o que vocês veem aí, tipo, é skate o dia inteiro, é muita gente andando, tem mais de 100 pessoas andando tudo junto, aí cada um fazendo uma coisa diferente. E é isso aí. E, pô, é o que vocês veem aí. E se liga que tem mais Euro Skate Trip na NET. Acesse o site que tá aqui embaixo e se liga um pouquinho mais do que rolou nesse episódio. E, pô, é o que vocês veem aí. E, pô, é o que vocês veem aí. Bom, hoje eu tô na fila do lanche do Colégio Dinâmico e a gente vai apresentar pra vocês mais uma edição do Combinação Pop no Chapecó ITS TV. Com essa galera aqui, com o Cadu Gaúcho e com muita orientação profissional. Pop no Chapecó ITS TV está no ar a partir de agora. Meu nome é Eduardo Luiz Proz, conhecido como Cadu Gaúcho, fui jogador de futebol de 2001 até 2010. Iniciei minha carreira como diretora aqui na Chapecoense em 2010, quando tive uma lesão no quadril. Recebi o convite pra assumir diretora. A partir desse momento, faço parte da diretoria da Chapecóense. E viemos hoje aqui no Colégio Dinâmico pra conversar um pouco com os alunos e passar um pouco da minha carreira pra eles. Oi, eu sou a Manoel e Manuzeira, eu tô aqui com as minhas amigas lindas e vou pedir pra elas o que elas querem fazer, qual é a pretensão delas pro futuro. Essa aqui é a Thayline. Oi, Thay! Oi! O que você pretende fazer na faculdade? Eu pretendo fazer odontologia, que é um curso que eu curto bastante. Só porque tem gente bonita ou por quê? É, também. Essa é a Pamela. E o que você pretende fazer na faculdade? Bom, eu quero oftalmologia, então primeiramente eu vou fazer medicina, depois eu faço especialização e oftalmo. Essa é a Ketlin. A gente vai pedir pra ela o que a gente quer. Eu vou fazer pediatria, que é um sonho desde criança, eu adoro bebês. Eu acho que é bem importante essa formação. Bom, foram 12 colégios, projeto itinerante, combinação Pop no Chapecó, ITS TV. Chegamos ao final de mais uma temporada, foram três meses incontáveis os alunos, incontáveis as participações, imprescindíveis as participações dos professores, dos colégios, pessoal da Uno Chapecó, da Uno Web TV também, no apoio sempre e da RIC TV, numa grande parceria. Obrigado mais uma vez, e a gente se vê em breve com combinação Pop no Chapecó, ITS TV. Um grande abraço e até lá. Meu amigo, não desgruda daí, espera que a gente já está voltando, quem sabe aparece mais uma cápsula do tempo ainda antes do intervalo. É rapidinho, vai lá. Tchau. 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 Tchau.